Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova sala VIP Mastercard by Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, a terceira sala da Mastercard Black. Uma analogia das três salas da Mastercard Black. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, como vocês sabem, nós estivemos lá, no caso nosso canal, eu representando o canal, na sala VIP Mastercard Black 3, no aeroporto de Guarulhos. O Danilo vai colocar um vídeo aqui e em seguida eu quero mostrar para vocês a sala VIP da Mastercard Black 3 e depois eu volto para fazer uma analogia com vocês sobre a sala VIP. Danilo, roda o vídeo. Minha amiga, a Karen, qual os cartões que entram nesse espaço da Mastercard by Mastercard Black? É o The One Personality, The One Private Bank e o Limit do São Paulo Derno. Só esses três? Se vier com o Bradesco Black, nem pensar? Não, nem pensar. Só esses três e pronto. E o horário é das 10h às 23h30. Isso, isso mesmo. Legal, né? Isso, todos os dias. De domingo a domingo. Domingo a domingo. Como vocês viram, apenas os três cartões. Itaú Personality The One, Itaú The One Private e Santander ULimited Mastercard Black. Somente esses três cartões, desses dois bancos, dão acesso à sala VIP by Mastercard Black Barulhos Terminal 3. Ou seja, a terceira sala VIP da Mastercard Black. Bem, gente, saiu aqui do sentido proibido, né? Ó, sentido proibido. E você vai ver, você vai ver o lounge, tá? A Mastercard Black tá aqui, ó. Então, só pra você saber, tá? Então, ó, nós estamos aqui, tá, ó. Aqui já é o portão. Não tem mais nada, ó. Aqui é a Visa, tá vendo? O espaço da Visa. O portão da Reich. E aqui, a Mastercard Black, tá vendo? Esse é o restaurante da Mastercard Black. Vamos ver como que eu faço pra entrar lá. Como vocês viram no vídeo, somente esses três cartões, desses dois bancos, podem acessar a sala. Podendo os cartões adicionais também entrar junto com o titular do cartão. Ou seja, o titular do cartão, mais os cartões adicionais. E três convidados junto por cada cartão. Ou seja, cada convidado vai pagar 130 reais, caso não tenha o cartão Mastercard Black, dessas variantes, desses dois bancos que eu acabei de falar. Para você ter acesso, então, à sala Mastercard Black by Mastercard Black, três, seria, então, os portadores dos cartões, o Limited Mastercard Black e The One Personal IT e The One Private. Então, esses três cartões levam você à sala VIP da Mastercard Black 3. Bem, o que eu achei da sala VIP? É uma sala VIP pequena, mais parecida com um bistrô, onde tem um banheiro, um banheiro que divide para ambos os sexos. Ou seja, você é unissex, né? O banheiro, ele é unissex, qualquer um pode acessar o banheiro. Porém, só tem um banheiro, não tem ducha, não tem chuveiro para tomar um banho. Então, é um banheiro para você usar coletivo, né? Bem, a sala, ela tem algumas de manhã. Eu fiquei no café da manhã, os alimentos da manhã eu achei fantástico. Omelete, frutas, iogurte, sucos, cafés. Ou seja, um café bom na parte da manhã. O almoço, não assim, uma coisa de falar, ah, que maravilha, né? O almoço tinha macarrão, massas, tinha saladas, sobremesas, frutas, sucos, bebidas. A sala, você viu que tem um bartender, né? Então, tem um bar ali, o cara que vai fazer para você a bebida e tal, muito legal também. Mas o mais interessante de tudo é você saber que existe um espaço exclusivo para esses cartões. Ou seja, não é qualquer um que vai acessar a sala Mastercard Black 3. Não é qualquer cliente do Cartão Bradesco, Caixa Econômica, Porto Seguro, Nubank, C6 Bank, Banco Inter, que irá acessar essa sala. Eles não vão acessar. Somente esses três cartões que eu falei desses dois bancos. A sala é muito exclusiva, ela é muito voltada ao público do alta renda. E parece que é uma tendência que vem acontecer isso. Por quê? Lá atrás, vocês viram que o Banco Inter, C6 Bank, Nubank, eles vêm fazendo com que os seus clientes tenham esse cartão. Então, da forma que o mercado brasileiro vem fazendo na distribuição dos cartões Blacks, ele cresce, então, a demanda de clientes a usar a sala VIP. E, com isso, superlotação, filas quilométricas para poder, horas e horas na fila, para poder fazer sua alimentação, descanso em uma sala VIP. E pensando na situação das salas da Mastercard Black, a sala VIP 1 e a sala VIP 2 Express, que estão sempre super mega lotadas, eles criaram a terceira sala para desafogar essa situação. Vai resolver o problema? Uma parte, talvez sim. Por exemplo, eu estive de manhã lá, de manhã até meio dia, entraram seis pessoas. E depois do almoço, já deu aquela lotada na hora do almoço. Depois volta a lotar de novo na hora da janta. Mas esse público que não usava a Mastercard, no caso, agora volta a usar a Mastercard. Então, eu vi lá pessoas que, talvez, no dia a dia, eu jamais viria na sala da Mastercard Black. Eu pude vê-los na sala da Mastercard Black. Então, a Mastercard Black, ela acertou fazendo isso? Numa grande parte da situação que estava acontecendo, sim. Ela vai desafogar a sala Mastercard Black 1 e 2 de jeito algum. Não vai acontecer isso. O que está acontecendo é que ela está filtrando os clientes desses dois bancos para ter um atendimento melhor nesta sala VIP. Mas não vai mudar, tirando esses clientes dessa sala, que vai resolver o problema da Mastercard Black 2 e da Mastercard Black 1. Porque não vai. Eu acho que a solução da Mastercard seria ampliar a sala VIP 1 e ampliar a sala VIP 2. Aí, sim, talvez teria uma solução para o caso. Mas criar salas paralelas, o cliente sai dessa sala e vai para outra. Então, o cliente tem essa flexibilidade de ir para uma sala para outra. Então, não vejo resolver o problema nesse momento. Mas foi muito assertivo essa solução criada para esse público do alta renda para a D1 e para o Limited. Então, a Mastercard foi muito bem assertiva na situação colocada aqui agora. Agora, existem outros cartões também, supremos, que podem ser que tenham problemas. Você vê, o Mastercard está segregando o cliente. Então, existem cartões supremos do Cicobre, do Cicred, Uniprime, Unicred, Cisprime. O Bradesco não, porque ele não deu força à Mastercard. Safra também não. Caixo também não. Banco Brasil também não. BRB também não. Então, esses bancos que não deram ênfase à Mastercard, realmente não tem que estar lá dentro. Mas os bancos que trabalham forte à Mastercard, teria que estar lá dentro. Por exemplo, o Nubank Black, ele é de metal. É um cartão supremo do Nubank. Não está lá dentro. Você pega alguns cartões que são fortes, da maneira Mastercard, também não estão lá dentro. Que é o caso das cooperativas que eu falei. Só que se abrir para as cooperativas e abrir para esses outros bancos, a sala 3 não vai adiantar nada. Porque ela não tem estrutura para aguentar a demanda. Então, realmente tem que ficar com esses dois bancos só e tentar melhorar ali. Porque se eles abrirem para outros bancos, a sala não vai suportar. Porque ela é pequena. Conforme vocês viram no vídeo. Está certo? Olha, pessoal. A sala Mastercard Black é requintada, né? Deixa eu mostrar o buffet para vocês. Café da manhã, tá? Então, bisnaguinhas. Pães. Lanches. Ó, tudo mais. Tique, tique. Deixa eu mostrar aqui. Suquinhos. Ó, cafezinho. Eu vou pedir um cafezinho expresso para o meu amigo. Oi, tudo bom? Sim. Eu vou querer um cafezinho expresso. Por favor. Tá bom. Fica à vontade. A ovinha, na hora. Vocês veem a qualidade, ó. Que é a mais tranquila. Aqui é o café da manhã. Por isso que está tendo esse tipo de coisa aqui, tá vendo? Mas o legal é que você tem tudo isso daqui. Ó, docinho. Vai entrar mais coisa aqui. Eu cheguei bem na hora que podia entrar. Já vou explicar para vocês como que você acessa aqui, tá? Então, bem legal mesmo. A sala é pequenininha, mas é uma sala bonita. E o pessoal vai gostar. Só que só aceita. Eu vou explicar para vocês. Sabe que bonita que é a mesa? Olha que lindo que é, né? Decoração. Muito bonito mesmo, olha. Bonito. Eu achei. Eu conheço as três, né? Eu conheço a Mastercard Black 1, a Mastercard Black 2, né? A Express e essa é a 3. Só que essa é mais requintada, né? Ai, que luxo, ó. Então, assim, não tem de... Inaugurou quando? Hã? Fazer um mês. Um mês? Olha, escondidinha. E eu tive que se vir. Então, assim, ó. A sala é muito bonita mesmo, tá? É, requintadinha, tá? Uma salinha requintada. Deixa eu ver se tem banheiro, vamos ver. Ah, banheiro, né? Ó, banheirinho. É a masculina? Isso. É a unissex. Ah, a unissex. Vamos ver aqui, ó. Os dois banheiros. Ah, que atendimento maravilhoso. E olha que bonito, pessoal. A sala, olha. É um banheiro unissex, tá? É um banheiro só. Aí já é um BO, né? Mas não tem problema. Olha que bonitinho. Ó, tudo chique, tudo limpinho, arrumadinho, ó. Né? Então tá aí pra vocês a analogia da sala VIP. Mastercard Black 3, no aeroporto de Barulhos. Vocês viram como que chega lá. É muito rapidinho, fácil, né? Espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje aqui de Montevidéu pra vocês do canal. Membros todos. Iniciante em pleno. Amo alta renda. Sou o Black Card Luxo. A todos os inscritos do canal, muito obrigado pelo carinho, pela força. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Amo alta renda. Amo alta renda. Amo alta renda. Amo alta renda. Legenda Adriana Zanotto